Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Este é o fone Lenovo XT62. Vou mostrar como conectar esse fone no Bluetooth do smartphone e também alguns comandos do touch deste modelo. Eu já gravei o review completo deste fone. Se você quiser saber mais detalhes, veja o vídeo no canal Mozuka. E se você quiser comprar este modelo, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Já chegue nesse vídeo deixando o seu like, inscreva-se, ative as notificações e participe nas nossas redes sociais e também nos nossos grupos. Lá eu falo mais novidades sobre lançamentos, promoções e vamos lá. Vamos ver com mais detalhes este fone. Liguei o Bluetooth do smartphone. Eu vou tirar os fones aqui da case. Ele encontrou os fones. Pronto, já está conectado. Agora eu vou voltar os fones na case de novo. Ele desconectou. E agora eu vou tirar os fones da case. Ele conectou automaticamente. Eu achei boa a qualidade do Bluetooth deste fone. E sobre as funções do touch, para você pausar ou dar play na música, você aperta no touch uma vez de qualquer um dos dois fones. Se você quiser aumentar ou diminuir o volume, você aperta no touch duas vezes. Lado direito aumenta e lado esquerdo diminui. Se você quiser mudar de música, você aperta no touch três vezes. Lado direito adianta e lado esquerdo volta. E se você quiser ativar o assistente de voz, você segura no touch por aproximadamente dois segundos do fone do lado esquerdo. Se você quiser mudar o modo game ou o modo música, você segura no touch por aproximadamente dois segundos do fone do lado direito. Ele tem uma notificação em inglês falando se está com o modo game ou está ativado o modo música. E sobre as funções em ligações, para você aceitar uma ligação, você aperta no touch uma vez. E depois, para desligar a ligação, aperta no touch uma vez de novo de qualquer um dos dois fones. E se você quiser rejeitar uma ligação, você segura no touch por aproximadamente dois segundos de qualquer um dos dois fones. São essas algumas funções desses fones. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você também quiser comprar esse modelo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.